Avenida Santos Dumont, caminho dos 60 mil veículos que transitam pelo município e de outros, que vão para cidades e estados vizinhos. Até 5 de julho de 2018, foram registrados 862 acidentes na avenida, quase 50% do total do município. A famosa Estrada do Coco devia oferecer facilidade, mas os condutores que passam por ela encontram dificuldades com o ordenamento das pistas e aumentam os riscos de acidentes com as infrações. Quem sai do retorno deste trecho da Avenida Santos Dumont e quer acessar a Avenida Fortaleza ou a Rua Pérola Negra, precisa atravessar na transversal as quatro faixas da via principal. A tentativa causa retenção do trânsito, além do risco de acidente. Os motoristas que saem da Rua Brigadeiro Alberto Matos e ficam impacientes com o semáforo, fazem filas duplas ou triplas, o que é proibido na via de mão dupla. Alguns chegam a ficar por cima da faixa cebrada, que está apagada ou até mesmo invadem um passeio para evitar a espera. Outro dia a gente estava aqui, eu estava trabalhando aqui, o carro lá do outro lado, um carro virou, quase aconteceu uma tragédia. Este trecho é um dos pontos mais críticos da avenida e já foi cenário de vários acidentes. Neste trecho da Avenida Santos Dumont, os motoristas que saem destes pontos comerciais e querem pegar este retorno no sentido Salvador, correm o risco de serem atingidos por algum carro que passe pela pista reta, sentido litoral norte. Há uns 15 dias atrás, eu fazendo compras aqui no Itacarejo, ao sair, depois das compras, quase ia colidir com um veículo que estava ao meu lado esquerdo. Se eu não me movimento para a direita, ia entrar em colisão, por conta do retorno que eu ia fazer à esquerda, próximo retorno, para pegar o Cajir. Uma via dessa expressa, no sentido linha verde, com pouca sinalização e monitoramento dos órgãos competentes. Eu acho que deve ter uma passarela de um lado para o outro, porque às vezes a gente motorista quer tentar ajudar o pedestre para parar, mas sempre pode chegar algum acidente, outro carro vir no fundo e bater. Se você está saindo de uma casa comercial, quem está na reta, dificilmente dá preferência, deixa passar. Você tem que aguardar muito tempo, você tem que dirigir com muita atenção, muita, muita, muita. Ter paciência para sair, porque se você quiser sair rápido, não consegue. Se expõe, né? É um acidente. Já houve muitos acidentes, muitas batidas, muitas, muitas, muitas. Uma das piores que eu vi foi essa, que jogou o cara lá dentro do rio. Tchau. 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 Tchau.